E aí, aqui é o Ruba e... Essa é uma ponte que não desafina. Olha só. Perfeito, né? Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci de fazer, que é desativar uma paradinha aqui. Prontinho. Como assim ponte que desafina? É a Evertoni. É isso aqui. Ó, tem um bagulhão atrás, pensar, é um Floyd, é um tremolo, alguma coisa assim. Não. Isso aqui todo é um sistema mecânico que faz com que a ponte não desafine, faz com que se você quiser a guitarra não tenha band. Como assim uma guitarra que não tem band? Pra que eu vou criar uma guitarra que não tem band? Mas como você viu literalmente nessa introdução, tem band pra caralho, ó. Tem band, você pode tirar os band, mas por que você queria tirar os band de uma guitarra? Ó, Evertoni, esse sistema aqui, não tem nada a ver... Ó, aqui, esquece aqui. É a ponte, tá bom? É todo esse sistema aqui, que é uma coisa muito legal que as Solares, muitas das Solares já vêm, que é esse sistema de Evertoni, que, pô, mano, você ter uma guitarra que não desafina é fenomenal. E pra que você não queria, iria não querer band? É o seguinte, quando você vai gravar alguma coisa assim, às vezes quando você toca muito forte, a afinação ela dá uma pequena oscilada e ela volta. Por exemplo, você faz tipo um. Tem algumas coisinhas assim, que dá uma pequena oscilada quando você toca forte, alguma coisa assim. Ou você faz muita furos, acaba fazendo um pequeno bend, alguma coisa assim. E aí você pode simplesmente chegar aqui, ó. E tirar o bend da corda, olha isso aqui, ó. E nada vai tirar ela da afinação. Ó, e aí como é que funciona isso aqui? Eu tô fazendo aqui, tô mudando aqui a afinação, ó. Só que nada tá acontecendo, a afinação não tá mudando, eu tô afrouxando aqui, ó. Tô apertando e nada acontece. A guitarra não desafina, o que que é isso? Então vamos lá, vou explicar como é que funciona o Evertune. Eu já expliquei pra que que você gostaria de não ter bends. Pra gravar clean, por exemplo. Pra gravar, você sente base muito pesada, que você tem que fazer muita força. Isso aí é ótimo você não ter bends. Só que eu adoro o bend. Pra mim, bend é a coisa melhor coisa da guitarra e é só você habilitar o bend. Primeira coisa é que você não, na verdade, você não afina necessariamente por aqui. Você afina por aqui. Tudo isso, ó, as oitavas, a altura da corda, você usa essa chavinha aqui. Vou tentar aproximar. Tomara que foque aqui. Essa chavinha da própria Evertune, que é muito bonitinha. Tem três pontos. Um aqui no próprio carrinho, que é onde eu vou mudar a afinação. Aqui em cima, que é a altura da corda. E aqui atrás, que é a entonação. Então você ajusta as oitavas. E aí como é que funciona? Isso aí, ah, bend, tira bend, coloca bend. Tem três zonas. A primeira zona, que é a zona morta. Que a gente chama. Que é quando você tá apertando a corda. Sabe quando você acaba de colocar a corda, que tá, se me sente muito bamba? Aí tem a zona dois. A zona dois é a zona que você vai definir a afinação da guitarra. Certo? Que no caso, eu defini aqui nesse C. Que tá sem bend. E aí a zona três, é quando você vai apertando. Por exemplo, vou soltar aqui. Não tem bend nenhum. Porque ela tá, assim, eu falei pra ela que C é a nosa que eu quero. Só que se você ir apertando aqui, ó. Vê que começou a subir agora. Quando chegar nesse ponto, que volta a subir de novo, significa que você entrou na zona três. O que que quer dizer a zona três? Que você habilitou os bends. E aí, com isso, ó. Você faz o seguinte. Assim que você passar, assim que você ver... Opa! Mudou. Mudou a afinação, subiu. Você só mais um pouco e volta pra onde tava. Aí você habilita os bends de novo na zona três. Você quer ficar sempre na zona dois ou na zona três? Ah, mas você quer dropar alguma coisa? Quer ir pra zona um? Você pode também. Mas eu recomendo você ficar na zona dois ou na três. Na três, né? Porque tem bend. É tão gostoso fazer bend. Só que pra gravação e coisas cleans, aí deixa na dois mesmo. E isso serve pra qualquer coisa. Você faz individual. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na mesinha, ó. Eu voltei e continuei aqui no mi, ó. Nada acontece. Tirei o bend. Eu vou voltar pra ter bend, ó. Tirei o bend. Então, resumindo, é assim que funciona. E aí, como é que você vai fazer pra afinar? Eu falei que você afina por aqui. Então, você volta pra zona dois, que é onde não tem bend. E aí você afina por aqui. Você vai apertando ou soltando até chegar na afinação que você quer. Se você quer, por exemplo, abaixar meio tom, abaixar um tom, você vai aqui e acabou. E aí, depois disso, é só... Você quer habilitar ou desabilitar o bend, assim. Mas deixa pra afinar. Eu recomendo que você deixe sempre na zona dois. Beleza. Então, cara. Pro Evertoon, é basicamente isso. Essa guitarra, eu não afino ela faz duas ou três semanas, mais ou menos. Depois que eu setei. E detalhe. Eu fiz um show esse sábado com a minha banda Cryer. Inclusive, se você não conhece, vá conhecer. Ah, e outra coisa. Deixa já esse like no vídeo, né? Se inscreve no canal, comenta. Quando você dá o like, você se inscreve, você comenta. Você tá falando pro YouTube. Olha, isso aqui é coisa boa. Mais pessoas têm que ver esse conteúdo. Então, faz isso pra dar essa força pro canal continuar crescendo. Por exemplo, essa guitarra aqui, ela não é minha. Ela é emprestada da Norris. É importadora da Solar. Norris Import. Você pode ir no site deles ou na Gotan Audio. Tem uma loja na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo. Só ir lá ou ir pelo Comprar Online. Tem também meu cupom de desconto GUBA10. Pra você comprar uma Solar ou qualquer outra coisa que esteja disponível lá no site deles. Com 10% de desconto. Então, quando você faz essas coisas de me ajudar, de dar o like, compartilhar e tudo mais. É o que fez possível tornar isso. De eu pegar essas guitarras aqui pra poder fazer vídeo e tudo mais. Depois eu vou devolver. Espero pegar umas outras guitarras legais pra fazer pra vocês. Mas voltando aqui. Fiz o show. Levei essa guitarra. Eu não toquei com essa guitarra no show, mas eu deixei ela de reserva. Deixei ela na bag. Então, peguei, coloquei na bag. Tirei, toquei lá pra aquecer e tudo mais. Botei de volta. Trouxe pra cá. Eu nem sequer mexi na afinação. Isso é uma coisa muito perfeita das Evertunes que muitas Solaris veem. Tá? Tem LTDs que vêm com Evertunes, só que é um pouquinho mais raro. E Bunnies eu acho que eu não lembro de ter visto alguma. Nossa, eu tô tentando lembrar alguma Jackson ou alguma Schecter. Que já venha, mas eu não estou conseguindo. O que fica na minha cabeça mesmo são as LTDs e as Solaris. É que a Solaris é bem mais comum, principalmente aqui no Brasil. Principalmente com esse lance que a Nord está fazendo, né? Mas pra quem tinha dúvida, é isso. Você afina, só alguns detalhes pra você lembrar, né? As três zonas. Zona morta. Zona 2, que é a zona que você vai mexer na afinação. Zona que vai ficar afinada. E a zona 3. Você não quer passar muito na zona 3, né? Você vai... E opa, foi. Ativou o bend, já volta um pouquinho. Até o bend estar ativado. E é isso. Certo? Lembra que aqui você mexe na entonação. Aqui você mexe na altura das cordas. Ai, mas pra trocar de corda é muito difícil. Floyd Rose é tão chato. Cara, é normal. É que nem uma corda normal. Então você solta aqui, afrouxa a corda. Ela vai sair e você puxa aqui por trás. E acabou. Então, hoje é isso aí. De novo, não esquece de deixar o like. Tem meu curso Arte da Guitar aqui na descrição pra quem quer ser meu aluno, quer aprender tudo sobre guitarra. Ou se você quer fazer aula particular, me chama no Instagram. Confere minha banda Cryer. E é isso aí.